Segundo o TSE, o aparato contra a desinformação está mais forte do que nunca. Porém, a verdade todos nós sabemos. Eles querem censurar tudo que vá contra a elite, mesmo que isto signifique abolir a verdade. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. No Brasil, sempre houve algum tipo de censura. Desde a criação da república, houve fases de alternância entre uma suposta liberdade de imprensa, que na verdade eram os jornais puxando o saco dos presidentes, ou uma censura de fato, na qual os jornais não tinham outra opção a não ser apoiar o governo. Notavelmente na era Vargas durante o Estado Novo, e no regime militar, as coisas eram bem mais complicadas. Nestas épocas, a desinformação era tudo que fosse contra o sistema vigente, desde abuso de autoridade a escândalos de corrupção. Muitos acreditam que não houve corrupção durante o regime militar ou enquanto o gordinho suicida estava no poder. Mas isso não passa de uma inverdade. O fato é que o Serviço Nacional de Informações, o SNI, fez um excelente trabalho em cobrir qualquer rastro que ligasse o regime a estas ações antiéticas e imorais. Outro ponto a ser destacado é o fato do Barba, atual presidente da república, ter feito uma campanha de desinformação contra Bolsonaro. Apesar de todos os seus defeitos, Molusco usou de inverdades e mentiras para atacar seu inimigo político, como chamá-lo de culpado por todas as mortes pela pandemia e fascista. Tais campanhas de desinformação foram ignoradas pelo TSE até o momento, de forma muito conveniente. Porém, ao censurar a dita desinformação, precisamos nos questionar quem decide o que é ou o que não é desinformação, quem decide o que deve ser censurado ou não. Para entendermos a melhor forma para se lidar com a desinformação, voltemos ao tempo do Brasil Império. Naquela época, um dos pilares que Dom Pedro II defendia era a liberdade de imprensa do país. De maneira geral, neste período o país experimentou o maior nível de liberdade já visto em sua história. De fato, a imprensa republicana criava diversas inverdades e calúnias a respeito do imperador. Porém, ele pouco se importava, permitindo que tais notícias circulassem, não por concordar com elas, mas por entender que sem isto, o país nunca seria verdadeiramente livre para seguir o seu caminho. O que acabou com o império não foi a vontade popular. Durante o golpe, as pessoas acreditavam que se tratava de um desfile militar. A grande verdade é que o exército, em maior parte dominado pelo pensamento positivista, faziam oposição à monarquia sob a crença de que uma república presidencialista ditatorial traria melhorias contra o que eles viam como uma monarquia liberal. Passado mais de um século desde o golpe republicano, a liberdade de expressão e de imprensa no Brasil ainda não se recuperaram. O conflito de interesses entre Elon Musk e Chandão, o glande, não é um mero caso isolado. Isso apenas prova que não apenas a democracia brasileira é falha, como seu alicerce pútrido, o positivismo, se baseia em crenças falaciosas e completamente sem base na ética que deturpam nossa nação. Como uma lógica orreliana, desde que o nosso lema se tornou ordem e progresso, o que aconteceu de fato foi uma desordem e regresso, com o Brasil ora tendo uma falsa liberdade, ora tendo uma ditadura de fato. Outro grande problema evidenciado é o fato do Estado financiar a mídia tradicional. Isso impede a imparcialidade de qualquer meio de comunicação. Contudo, agora, qualquer corte feito aos veículos midiáticos trará também uma imparcialidade, pois como não querem perder o dinheiro fácil, aquele que cancelar os contratos será execrado pelas emissoras. De fato, o medo dos especialistas em acreditar que o ataque à fake news se torne rapidamente em uma campanha de censura generalizada não é um medo novo. Esse cuidado possui embasamento histórico, pois o Brasil republicano sempre alternou entre o autoritarismo e o populismo desde sua fundação. Entretanto, a internet veio para quebrar este paradigma, aterrorizando a mídia tradicional e os políticos. Ao permitir que o indivíduo tenha acesso às notícias de fontes descentralizadas e distribuídas, o espectador pode avaliar qual faz mais sentido e tirar suas próprias conclusões. Este ato destrói o antigo sistema, no qual o espectador só tinha acesso à informação de alguns lugares, que eram e ainda são, devidamente selecionados para moldarem a opinião popular. Ao ter acesso a informações sem filtros, isso cria um ambiente disruptivo e mais livre. Por isso que políticos e burocratas estão, desde 2023, tentando regulamentar, ou seja, controlar a mídia e as redes sociais, que nada mais é do que uma tentativa de retornar o Brasil ao antigo sistema de censura de informações. Por isso, meu caro espectador, ao apoiar figuras como o Xandão, o que se apoia não é uma mera figura que defende suas ideias, mas o mesmo sistema que mantém o Brasil no atraso e pobreza desde a extinção da liberdade de imprensa, feita pelos positivistas. O grande problema, porém, é mais profundo. Ao ter o monopólio da violência, o Estado pode mudar as regras do jogo quando bem entender, coercitivamente, indiferente se isso é contra ou não a lei vigente. Desde a fundação da República, o Brasil mudou de Constituição sete vezes, e ainda assim o Estado decide quando vai ou não seguir tais leis. Porém, isso não é exclusividade do positivismo, mas do aparato estatal. Desde a criação dos primeiros Estados, houve diversas tentativas de controlar a informação e a verdade, especialmente quando ela era escassa. Por muito tempo, tal tática funcionou, mas deixa de continuar a dar resultados graças à informação descentralizada. A solução para o problema do Estado é sem dúvida a sociedade libertária, que seria muito mais descentralizada e distribuída. Os indivíduos teriam a mesma liberdade que possuem hoje, de escolher qual mídia acessar, mas com muito mais opções do que temos atualmente. A ideia não é criar uma utopia na qual todas as mídias sejam imparciais, mas garantir que haja liberdade para as pessoas poderem saber qual é a linha editorial daquele grupo. Aqui mesmo, no Visão Libertária, somos tendenciosos a dizer que a liberdade, descentralização e distribuição das informações, e consequentemente o libertarianismo e o anarcocapitalismo, são a melhor opção para a sociedade. Nosso objetivo não é ser imparcial, e está tudo bem. Do mesmo modo, canais de comunicação que apoiam o comunismo ou até mesmo o terraplanismo seriam permitidos. O importante é ser explícito sobre a linha editorial. O que somos contra é a tentativa de manipular a sociedade dizendo ser imparcial, quando não é. Por causa disto, a liberdade de expressão e da imprensa são indispensáveis, pois ao haver uma rede nacional de comunicação que tentasse manipular as pessoas, os demais canais mostrariam qual é o verdadeiro objetivo daquela empresa. E isso diminuiria sua capacidade de lavagem cerebral, podendo inclusive levá-la à falência, caso as pessoas deixem de consumir seu serviço. Você poderia até não concordar com o que as pessoas acreditam ou dizem, porém ao querer negá-los o direito à liberdade de expressão, simplesmente por falarem o que pensam, abre-se uma brecha para com que a liberdade de qualquer um esteja ameaçada. Nada garante que você não seja vítima da censura depois de um tempo, pois a vontade do ente parasitário muda de acordo com suas necessidades temporais e interesse em manter a sociedade dominada. Quem não se lembra da censura dos a favor das picadinhas sobre aqueles que não queriam conteúdos exclusos, sendo aplicados em seus corpos? Atualmente está sendo provado que aqueles que foram contra as imposições estavam certos ante aos seus detratores. Enfim, a censura é o jeito mais rápido e eficaz de se resolver o problema da desinformação e fake news. Contudo, é também o jeito mais errado e o que traz mais consequências negativas para a sociedade. Somente a liberdade irrestrita de dizer o que quiser pode levar a sociedade a alcançar o mais alto nível de consciência e informação. A censura apenas fomenta a ideia censurada a crescer debaixo dos olhos da sociedade. É como um elefante branco sendo alimentado diariamente na sala. Ninguém fala sobre ele até que estão desconfortáveis. Neste momento, ninguém conseguirá dominá-lo. Por tudo isso que defendemos a liberdade de todos falarem tudo o que pensam, mesmo que a fala seja burra, ignorante e descolada da realidade, como, por exemplo, ser a favor do Estado ou do comunismo. Obrigado pela audiência! Este artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Coreia Conká e narrado por Paulo Wesley. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!